Pessoal, agora eu estou com a designer ótica das ópticas de Fiori. Olá, tudo bem? Tudo? Como é que é fazer o designer de um óculos? Olha, a gente se preocupa muito com o quesito conforto, estética, proteção. E também do óculos encaixar muito bem no rosto, como estão encaixados o seu. Olha, mostra pro pessoal! Encaixado no nasal, está maravilhoso, perfeito este óculos pra ele. Vai arrasar, hein? A gente quer fazer as pessoas enxergar o mundo melhor. Através de óculos que te deixam com mais elegância, com mais glamour, com mais estilo. Então, procura a ótica de Fiori que lá você vai encontrar seu óculos certo. E onde é que a loja fica? Fica em Jundiaí, na rua Sócrates Fernandes de Oliveira 255. Mas nós temos site também, pode comprar pelo site com entrega pra todo o Brasil. O nosso site é www.oticadefiore.com.br E siga o nosso Instagram lá, que a gente está sempre postando novidades. É arroba oticadefiore. E tem o meu Instagram também, que é arroba vividefiore, que eu dou sempre dicas muito legais pra vocês. E alguém te ajuda a fazer os óculos, na produção dos óculos? Sim, a gente tem inspiração italiana, né? Então, a gente busca muito óculos, modelos de design italiano, pra realmente encantar e trazer sempre tendências. A gente está de olho nas tendências. Então, agora a gente já está vendendo o que vai usar em 2019. Que legal, hein? Vem pras vodicas de Fiori. Corre pra cá. 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 Corre pra cá.